O tenente coronel Edson Melo, da equipe da Rotam, lançou na noite desta última quarta-feira, 25 de maio, o livro Contagem Regressiva, a trajetória da caçada Lázaro Barbosa. A obra fala sobre a busca pelo suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e se esconder por 20 dias em uma região rural no entorno do DF. No livro, o militar narra a jornada de nove integrantes da tropa de elite da Polícia Militar Goiana, durante a força-tarefa que envolveu 270 policiais. O evento foi realizado no auditório do IEP, Instituto de Educação Profissional em Águas Lindas, e foi aberto ao público. Segundo os organizadores, essa é uma forma de receber a população e aproximá-la da corporação. Edson Melo é superintendente de segurança da Secretaria de Estado da Casa Militar. Cabe ressaltar que a nossa equipe em específico, nós entramos na operação, ela já estava acontecendo já há nove dias. Nós ficamos 11 dias no mato. Essa operação, ela tomou uma proporção em nível de nação, vamos dizer assim, até internacional, que a mídia tendenciosa deu repercussão de forma negativa, dando a entender que a polícia era ineficiente na busca e possível prisão do Lázaro Barbosa. E aquilo ali foi nos incomodando. E nós estávamos em uma outra secretaria, chegou um determinado momento, nós fomos até o governador e pedimos para que nós compôssemos ali, juntamente com nossos irmãos, essa operação. E fomos para o terreno. Nós fizemos a incursão no mato e 11 dias depois, nós confrontamos com Lázaro Barbosa. Nossa equipe, eu e mais oito policiais de Rotam, que já vivenciamos várias ocorrências na área policial, por exemplo, ladrão de banco, ladrão com refém, uma grande expertise. Nós vivenciamos ali também essa experiência de estar rastreando o Lázaro no mato, estar vivenciando o que o Lázaro vivenciou no mato. E fizemos um verdadeiro estudo de casos durante esses 11 dias. Nós somos a única equipe que ficou os 11 dias dentro do mato. sendo apoiado por equipes externas, com alimentação e tudo mais, mas nós ficamos 11 dias dentro do mato. Com relação ao livro, é justamente para que nós possamos mudar o paradigma, que de certa forma no Brasil tem uma certa cultura de vangloriar ladrão, bandido. Há exemplos de Lampião, que fez história saqueando, roubando, estuprando, matando. E há exemplos de outros, que nós já tivemos inclusive em Goiás, o próprio Leonardo Parejo, há 25 anos atrás, que queria fazer fome em cima da polícia. E o Lázaro seria outro, que queria fazer fome em cima da polícia. E aquilo ali me incomodou muito. E quando a mídia tendenciosa estava falando mal da polícia, quando nós confrontamos Lázaro Barbosa, a primeira motivação para que eu escrevesse esse livro foi no seguinte sentido. eu tenho que colocar o som de dentro da mata para que a população possa saber o ponto de vista do policial. O ponto de vista do policial. Foi só o policial que viveu isso. Ninguém entrou dentro do mato, ninguém passou frio, ninguém passou fome. Só o policial vivenciou isso. Inclusive apareceram os outros conhecedores, tanto de direitos humanos, tanto de segurança pública, falando sobre segurança, mas ele conhece segurança pública, dentro de uma sala com ar-condicionado, nunca combateu um bandido, nunca fez uma prisão de um bandido. Então, eu me senti no dever de escrever, colocar aquilo ali à disposição da sociedade, para quem quisesse ter o acesso ao livro e saber realmente a verdadeira história sobre a caçada Lázaro Barbosa, ter um ponto de acesso seguro e de confiança. Não aquilo que foi veiculado numa mídia tendenciosa, que na verdade era manipulada para manter o telespectador preso, aquela situação envolvida naquilo, e de certa forma foi disseminar o pânico na nação inteira.